Seu lobato tinha um sítio ia ia o E nesse sítio tinha uma vaca ia ia o Era mu pra cá, era mu pra lá Pra todo lado mu 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 Seu lobato tinha um sítio ia ia o Seu lobato tinha um sítio ia ia o E nesse sítio tinha um porco ia ia o Era mu pra cá, era mu pra lá Pra todo lado oi 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 Seu lobato tinha um sítio ia ia o Seu lobato tinha um sítio ia ia o E nesse sítio tinha um cavalo ia ia o Era mu pra cá, era mu pra lá, pra todo lado Seu lobato tinha um sítio ia ia o Seu lobato tinha um sítio ia ia ou E nesse sítio tinha um galo ia ia ou Era kikiri pra cá, era kikiri pra lá Pra todo lado kikiri kiki Seu lobato tinha um sítio ia ia ou Pra todo lado kikiri pra cá, era kikiri pra cá